Queríamos de mundo Não tinha paz no coração Mas eu encontrei um amigo Que me estendeu as mãos Pois ele é a verdade O caminho e a luz É forte e poderoso O seu nome é Jesus Que cuida de nós E nos livra do perigo É o Filho de Deus Jesus Cristo nosso abrigo Pai, estou aqui Pra agradecer Seu imenso amor Igreja, vamos louvar E adorar nosso Senhor Pai, estou aqui Pra agradecer Seu imenso amor Igreja, vamos louvar E adorar nosso Senhor Eita glória E prova comigo Chamo ele Cirilo dos Tecados Deixa comigo Meu amigo Romano Um dia neste mundo Não tinha paz no coração Mas eu encontrei um amigo Que me estendeu as mãos Pois ele é a verdade O caminho e a luz É forte e poderoso O seu nome é Jesus Que cuida de nós Que nos livra do perigo É o Filho de Deus Jesus Cristo nosso abrigo Pai, estou aqui Pra agradecer Pra agradecer Seu imenso amor Igreja, vamos louvar E adorar nosso Senhor Pai, estou aqui Pra agradecer Seu imenso amor E deixa Vamos louvar E adorar Nosso Senhor Obrigado, Rona Rodrigues Sucesso, garoto Valeu, meu amigo